E aí meus guerreiros, olha o Sensei que trazendo para vocês mais um vídeo sobre o xCloud aqui no Android TV E eu falei no último vídeo que eu pensei em testar o navegador né mano Mas eu me deparo que não tem navegador no Android TV Eu tive que entrar aqui no Apetoid que eu também tenho um vídeo ensinando a instalar Vou tentar deixar esses vídeos aí para vocês, nos comentários Mas eu consegui só esse Firefox aqui no Apetoid mano E nunca deu Brav, Chrome, pô, o aparelho da Google mano, não tem o Chrome cara Como assim produção? Cara, isso é irreal mano E é um aparelho bem mais potente do que muita TV Box Como isso Arnaldo? Vem galera, acabamos de instalar o Firefox aqui, vamos abrir Eu vou tentar entrar aqui por ele No xCloud, mas sei lá viu Aí a gente vai tentar fazer a instalação de algum outro navegador aqui Mas que a gente não consegui Caramba, ficou ali embaixo essa jossa hein Vocês estão vendo essa mancha ali galera? Eu achei que a minha filha tinha descido a porrada na televisão mano Me trollou, graças a Deus foi trollagem Trollei! Caramba, olha a marca ali mano Você é louco tio Procurar assim, onde? Quase ele não aguentou? Ah é galera, tem uma setinha de mouse aqui Eu tô moscando cara O navegador não funciona não velho Caramba, borracha A tela não aparece não cara Vou carregar esse mouse aqui Essa tecladinha aqui hein Olha isso, deu um baile ali Um pouquinho de sacrifício aqui né Uma demora pra instalar Nós conseguimos instalar o Bravo pelo Aptoide TV Que eu vou deixar o vídeo aí pra vocês Que eu já mencionei Mencionei Mas vamos ver se a gente consegue rodar aqui Olha o Acast Cloud pelo navegador Bravo E o Elo tá cantando hoje Galo eu tô feliz Vamos conectar com a conta do pai aqui né Estou usando aqui Tecladinho E se você não viu como eu uso a minha Meu Chromecast mano Tem vários vídeos aí Eu uso ele na Hub Deck Station Então se você tá curioso Olha aí hein Olha aí Eu não vou ficar mostrando todo o vídeo E falando né mano Porque pelo amor de Deus Vou tentar deixar esse vídeo aí na descrição pra vocês Beleza turma, beleza Agora estamos conectando aqui Pelo Bravo navegador E agora aqui são elas Ó Tamo ali né Tamo ali na atividade Mano eu tô usando três controles Tô usando aqui ó O T4 que tem que pegar O T4 da Gamesun Que é um teclado Bluetooth E aqui o controle do Chromecast E aqui turma Olha os jogos Vou voltar pra aceitar os Beleza Beleza Dica que eu já fiz vídeo falando sobre a pessoa ainda tem problema Desconecta Desconecta qualquer dispositivo USB Da sua box Do seu Android TV Da sua Dex E deixa só o controle Que é o que eu vou fazer aqui ó Desconectei E agora ó Só vou utilizar T4 Eu não sei qual jogo eu põe Mas Mas tem jogo novo aqui Estou Bem 10 aqui Ah que vai ser legal Mas ele li Ó Tô conectado no 5G Beleza É Sem utilizar aquela gambiarra Sem botar o fan em cima Tá Só no 5G A única coisa Pelo OTG aqui É o controle E agora turma Não sei o que jogo Eu nem sei se vai rodar né Então o que eu vou fazer Vou Posso testar um desses dois aqui Vamos de Halo Infinite então Os dois que eu testei Que teve travamento Ah lá Deu controle Desconectado O que nós vamos ter que fazer Deixa eu mudar o modo do meu controle Pra ver se isso resolve Ah lá Mudei o modo controle Mano Aqui ó Vocês estão vendo essa luzinha Eu tenho aqui o review desse controle Mudei o modo controle Parece que resolveu Beleza Ele reconheceu o controle Mas não tá selecionando com controle Ó É Vamos tentar selecionar com esse Tá carregando Conectando Vou ver se o controle Vai funcionar no jogo Né mano Aqui tal O controle não tá funcionando Vou mudar o modo aqui de novo Mas eu não sei Porque a inicialização né Vamos esperar a inicialização Ele aceitou o controle Naquele modo Mas não tava funcionando Turma Ele aceitou de novo O controle Mas não tá funcionando Novamente ó Ele aceitou Mas não Está Funcionando É Faz sentido agora Em turma O que eu faço Eu vou desconectar USB e conectar de novo Ali Ai pronto Vamos lá Ah Ah Moleque Era o bug do bluetooth mesmo Desse controlinho aqui ó Então o que eu fiz Eu fui lá Você tem que sair do jogo Desconecta o controle E conecta de novo Ah Ele viu Sam Ah Galera Sei lá Eu acho que agora não trava não hein Agora olha a taxa aqui Não trava não hein Ó Tá no 5G Que é o modo que trava em 5 minutos aí Nossa senhora Mas tá um delay desgramando Borracha Agora diminuiu o delay Tem delay No navegador tem delay Velho Nossa senhora Abigail Que delayzinho Ai pai Não precisa nem desconectar não É o jogo desse jeito aqui Não tem nem como jogar Não Eu nem vou apertar Porque eu não sei o que vai acontecer depois E aí né Eu tenho que ver se Se é por causa que eu acabei de entrar no jogo Olha lá Tem hora que dá delay Tem hora que não dá Ó Então Vou meter um cabo ali mano Meter um cabo E ver se vai dar alguma coisa O cabo agora foi comer aqui Tá Tem mais desculpa de ser wifi Pra ficar mais justo isso Vamos sair Nossa eu vou só apertar home Eu apertando pra voltar aqui Pronto galera ó Wi-Fi desligado Somente o cabo Beleza Voltar lá Cadê o bravo que eu instalei gente Ele roda só pela petóide O Uerto acha que ele abre só pela petóide Xbox PlayBare Xbox PlayBare Ai é que lasco aí tu Por que Como que eu seleciono ali Xbox PlayBare Opa Eu preciso agora De conectar de novo Bluetooth Que gambiarra Só pra rodar o jogo Na moral A gambiarra Desgramada Pra rodar o jogo Esse vídeo merece o like E compartilhamento Será que vai resolver o delay Já tive problema No controle de novo Opa Então Não pode deixar nada conectado Nisso aqui galera Nada mesmo ó Então a gente volta Com o controle do Chromecast Não Voltei demais O desgrama O vagabundo Vou desconectar e conectar de novo Aqui Controle Obrigado Selecione é ordinário falar o problema não vai sair até de novo mano porque não tem desistência não mano e a ramai tá de palhaçada mano oxe e trocar eles lote galera e tirar colocar de novo e que bug desgramada em velho e mudar de lote que turma o cara não faz sentido nenhum eu só eu só desconectei o wi-fi mano e não tem lógica não faz sentido velho e nesse modo o ar nem funciona e nesse outro modo controle nem nem dá para selecionar e era esse modo que tava estranho que o navegador agora não reconhece se tá sem controle ou não tá não tá não estava funcionando né é uma não eu pego outro controle aqui se for para o seu caso é um controle de fio aqui ó ó e esse aqui ele é específico para android tv viu e para tentar a mão grande o controle é bom para caramba eu acho que tem um modelo dele sem fio mas é muito caro esse controle controle aqui tá uns 150 180 reais é o logitec f310 caramba mano tá dando tela preta velho e depois que eu pluguei esse controle não tem lógica cara depois que eu pluguei esse controle dando tela preta velho mano isso não faz sentido não não tem sentido isso deixa eu botar um mortal combate galera tá dando tela preta não na moral você mudar o controle e parar de dar tela preta não vai tá sacanagem velho ué agora o controle funcionou mano o controle agora tá funcionando mano um um Caplão delay um Conquer um tá mais engasgada de conexão velho Teu de renderização não faz sentido né Caramba mano eu apertei o botão do meio achando que funciona igual com os seus controles do xbox Eu fofo que ela não fica o bravo eu sou ver aqui ó Você tem que abrir o apetóide, mano, para poder abrir o navegador, cara. Não, tá bom. Mas eu queria abrir o Halo, mano. Ah, e o controle voltou a funcionar, mano. Isso não faz sentido. Agora a tela lá em cima mostrando. Você está demorando para carregar, meu. Vamos esperar mais tempo aqui, turma. Vamos ver se der a tela preta. Será que aconteceu alguma coisa com o servidor do Halo Infinite? É, tu acha que aconteceu alguma coisa com o servidor do Halo Infinite, hein? Vai amicar umas mesmas, fazer o quê? Vou usar esse controle aqui, ó. Da Logitech mesmo. Não vou conectar o outro, não. Conquer, história, partida. Partido 1. Partido 2. Partido 2. Partido 1. General Batista 11. Tempo 6. Tempo 6. Guerra sobre as mãos. Eu siglo. É, não tá fluido, não. Eu sei. É nessas horas que dá essa travadinha, galera. É que eu perco o comando. Ele perde. Aí dá o input lag. Olha lá. Nossa senhora! Riu. Caramba, mano. Deceptionix. Tem uma Android TV, viu? Na moral, saudade dos androids modificados das box, viu? Nossa senhora, tá muito ruim, mano. Nossa, isso é horrível. Cara, não tem nem como jogar dessa forma. Não, eu vou sair, galera. Eu vou dar essa consideração ao final aqui. Vou apertar aqui direto pro home. Mano, não. Na moral, mano. Ou, eu achava... Porque eu nunca tinha testado o Android TV em si. Eu achava que era o mesmo Android, mano. Só que, pô, mano. Você entra aqui, ó. Você não acha aplicativo nenhum pra essa bosta, velho. Você não acha aplicativo nenhum. Pô, Android TV foi feito justamente pra TV mesmo, cara. Mas, só que, pô, aqui nós estamos com o serviço de stream de jogos. Né? Nesse caso, a Microsoft falhou nisso, né? Porque a GeForce tá aí, ó. Ou a gente vai testar o GeForce aqui também, porque eu nunca testei. Mas eu creio que aí funciona muito bem. Porque na box eu tenho um resultado melhor do que o xCloud. Ele entra muito mais rápido. A HUD dele mais fluida e tal. Mas... Então, o próximo teste a gente vai GeForce não aqui no Chromecast. Mas eu fiquei assim... Não, eu adorei a HUD aqui pra você assistir. Olha isso aqui, mano. Pra você... Gosta, igual a minha esposa. Ela comprou pra ela, né? Ela comprou pra gente. É, acaba comprou pra gente. Mas... É algo mais pra ela. Pra ela é perfeito isso aqui. Mas pra jogar... Pra jogar... Ah, não presta. Quebra o galho. Ó, aqui, ó. Tem até Asphalt 8. E roda. É, mas com a memória interna que tem ruim pra caralho. Não compensa, né? Até que pra emulador, sim. Eu acho que ele funciona bem. Pelo que eu andei vendo. Só que no caso do Chromecast 4, você precisa colocar um HUD ali com a entrada de cartão SD pra você expandir a memória. Porque a memória interna é uma jossa. Eu já imaginava que esse trem era assim. Por isso que... dos que eu coloquei lá, os 3 que eu compraria, eu não coloquei ela. Esse trem muito minimalista, muito pequeno. Um negócio de pequeno, né, mano? Brincadeiras à parte. Mas, né, esse trem muito pequeno, é o que acontece. Você tem que usar outra tecnologia pra poder conseguir fazer um negócio ali, funcionar num espaço muito pequeno. E, é claro, não funciona também. É só a gente ver. A gente tem celular aí, top de linha, que nunca vai bater com o computador, nem médio. Médio, baixo, né? Que eles falam, mid-low. Aí você pega o computador e mid-low pra rodar aí. É mais... Roda, né, questão de software, áudio, né? Mais potente do que qualquer celular. É que, tipo, você paga 10 mil reais enquanto eu tô no computador. Aí você paga 2 mil, você joga... É mais de boa. Principalmente emuladores, né? Enfim. E é o que a gente tem aqui. A gente tem um bagulho compacto com software exclusivo. E isso não me agradou. A box ali é o Android, cara. É o Android... Não tem os recursos que tem aqui. Por isso que o que eu apresentei lá, o T95, cara. O T95, pelo preço... Cara, ele tem 4GB de RAM, além do processador Unlogic. E a caixinha dele, lógico, é maior. Dá pra você colocar um fã ali de boa também, né? Tem saído USB. Mais barato do que o Mi Box. Por exemplo. E até mesmo com o Miku. Que o Miku, eu só me engano, acho que ele tem um Android TV também. E... O T95, ele não tem... Não teria metade dos recursos que a gente encontra nesse tipo de aparelho. Mas com relação à potência, emuladores, jogos, né? É mais viável. Então, o que acontece? Aqui nós temos um sacrifício no Android para uma melhor... formulação do sistema operacional justamente específico pra TV. Então, a gente tem meio a meio, né? O T95 que não é mais barato e tem um áudio potente com um sistema... como um Android, mas que funciona muito bem. É, galera. Eu... Eu sei. Agora eu tô vendo aqui. Eu queria ver. Eu não sei. Vocês deixem nos comentários então se alguém souber. É, por exemplo, Blink. Eu não vi que ele tem um Android TV. E me falaram que ele funciona com tela full. Eu não sei, né? Na questão do aplicativo também. Eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso, mas... Cara, é muito problema que a gente tem com o Xcloud, com esse Android TV. E, tipo, o navegador ali... Nossa, ficou uma lenha, velho. Era pra funcionar no navegador direito, mas é um navegador que não é nem próprio pra Android TV. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei decepcionado, mano. Eu vou lá editar o vídeo, né? Deixar um forte abraço pra vocês. E fui, meus guerreiros. E aí